O Galvão tem uma coisa que o Galvão sabe fazer o enredo do evento. Por exemplo, ele vai pegar um jogo, Goiás e Cuiabá. O que eu vou falar em Goiás e Cuiabá para chamar a atenção da pessoa? Mas ele cria o enredo. Olha, o Cuiabá, vamos supor, está buscando a Sul-Americana. O Goiás, um time de tanta tradição, não quer mais cair para a Série B. Então, ele sabe fazer o enredo daquela história. Chega, por exemplo, um Neymar na seleção brasileira de volta depois de uma contusão. Hoje é o momento de afirmação do Neymar. Ele sabe fazer muito bem. Ele sabe fazer uma novela. Sim. Ele sabe fazer a novela, o Galvão. Agora, o Luciano era emoção pura, né, cara? O Luciano era uma coisa da voz, do... A técnica. O gol do Luciano era um negócio impressionante.